O universo feminino sob o olhar dos maridos. É hora de Giovanni declarar publicamente o amor que sente pela mulher Maria Francisca. São 14 anos de união. A minha esposa é a melhor esposa do mundo. Eu a amo com todo o meu coração. Marido e mulher se conheceram ainda na infância, cresceram juntos. Duas pessoas com personalidades antagônicas que descobriram afinidades. São vocalistas de uma banda cristã. Francisca fica emocionada com a homenagem do marido. Na busca pela felicidade, algumas mulheres encontram obstáculos no meio do caminho. Você vai conhecer agora a história de um casal que enfrentou e superou um grave acidente e se transformou em um exemplo de amor e de doação. Ribamar e Inês estão casados há 14 anos e tem três filhos. Em 2008, ele caiu da ponte da amizade e fraturou a coluna vertebral em uma cadeira de rodas. É acompanhado todos os dias pela mulher ao se ir. Ela significa tudo para mim. Companheira, dona de casa, mãe, esposo. O policial militar ficou 18 dias em coma entre a vida e a morte. Agora tenta reconstruir a vida e se emociona ao falar da dedicação da mulher. Ela foi forte. A fé dela foi grande também. Ela teve fé. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Ele representa tudo, né? Porque é o pai dos meus filhos. Hoje, eles estão mais unidos do que nunca. Ribamar também homenageou a esposa com flores. E tem uma é uma coisa lá pra dizer realmente. T Tenemos um olhos lá pra dizer. T Manuela. Ele começou trêsxas. Obrigado.